BALANÇA Vou quebrando o mar e zia, transportando em alegria, ao som desse tambor, o meu destino é a ilha da magia, ilha do amor. Vou navegando noite e dia, nessa estrada rio da vida, revivendo esse trajeto de novo. Não me canso, não ligo, me jogo na dança, me esqueço até da rede, nesse balanço, no rumo da ilha pra brincar, que boi bumbar. Juntando no forão, na sala do motor, quem sabe capitão, até de marinheiro nesse barco, eu vou pra paladins, brincar que boi do garotido. BALANÇA Balança, balança, meu barco, balança, me leva com você, pra rever meu boi bumbar e de alegria enlouquecer. BALANÇA Balança, balança, meu barco, avança que eu quero ser, campeão com o meu boi, garantindo meu amor. BALANÇA Eu vou quebrando uma alizia, transbordando de alegria, ao som desse tambor, o meu destino é a ilha da magia, ilha do amor. BALANÇA Vou navegando noite e dia, nessa estrada, rio da vida, revivendo esse trajeto de novo. Não me canso, não ligo, me jogo na dança, me esqueço até da rede, nesse balanço, do rumo da ilha pra brincar, que boi bumbar. BALANÇA Todo no forão, da sala do motor, quem sabe capitão, até de marinheiro, nesse barco eu vou, pra parintins, brigar de boi, lugar antigo. BALANÇA Balança, balança, meu barco, balança, me leva com você, pra rever meu boi bumbar e de alegria enlouquecer. BALANÇA Balança, balança, meu barco, balança, me leva com você, pra rever meu boi bumbar e de alegria enlouquecer. BALANÇA Balança, balança, meu barco, avança, que eu quero ser campeão com o meu boi, garantido, meu amor. Foi garantido!